Música Rapazes e senhores, queridos, aqui quem vos fala é o pastor missionário Rogério Marquinhos em mais uma matéria, não é com mais um talento vocês sabem que eu gosto de ver assim pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus e hoje nós estamos aqui na cidade de Ribeirão e aqui em Ribeirão encontramos mais um talento, não é? eu chamo de talento aquelas pessoas que passaram pelo cárcere mas que hoje está totalmente transformada pelo poder da palavra de Deus então aqui estamos com talento, seu nome é? Helena Cardoso é, Helena Cardoso e ela vai trazer uma saudação, dizer aonde foi que ela tirou pena qual foi o presídio, qual foi o processo quanto tempo passou e hoje o que é que ela está fazendo na presença de Deus? é a especial da igreja, né? com a paz do Senhor amém o meu nome, que eu não tenho no mundo é Maria da Penha, né? um documento falso, eu passei um bom tempo um documento falso através da minha família foi que me levou a outra grande e aí o Senhor, ele eu creio que tinha algo na minha vida, né? eu fui morador de rua fui um bom tempo, não sei o que, eu fui lésbica, né? pra ser bom tempo, não sei o que eu fiz e logo após eu fui chefe de grande dentro do cárcere eu fui procurada para mim, gostava que escolhei arrastava as pessoas para matar nunca matei, mas aí lá, não sei o que foi mas mesmo assim, eu acho que é a mesma coisa de matar, né? e então ali, eu sofri muito, levou uma filha da polícia com duas costelas quebradas, né? eu tive muito grande até quando chegou ao ponto de eu ir para o que eu morro eu falei, eu vou pastor eu vou pastor mas antes eu era de menor aí passei um bom tempo na funda e de lá eu fui para o meu pastor e lá foi o meu sofrimento e para poder eu aceitar o Senhor eu tive que ir para o meu irmão e ali eu passei um bom tempo na UTI cadeira de rodas não é cadeira de rodas, não passei paralítico é uma coisa ali que Deus fez na minha vida amém quanto tempo você passou no presídio? no presídio? tive dois anos e meio dois anos e meio não se converteu no presídio? não se converteu aqui fora achava bonita as crentes louvando, pregando eu tinha um sonho mas eu nunca botei na cabeça você é evangélica, não e aqui fora você está como evangélica em qual congregação? a Madureira igreja Assembleia de Madureira quando eu me convenci foi na Assembleia mas foi aonde eu vi muito preconceito dentro da Assembleia muitas vezes me chamaram de bandida eu nunca vi uma bandida então eu sei quer dizer dentro da igreja você sofria preconceito e hoje estou amém eu queria abrir um parêntese de agora querido não me leve a mal mas eu quero que você preste bastante atenção esse testemunho aqui não foi programado esse testemunho aqui não teve texto foi apenas foi casualmente eu a conheci e quis pegar esse testemunho já por três vezes eu escutei testemunho de presidiárias e ex-presidiárias que falam sobre isso o preconceito que algumas igrejas têm por aquelas pessoas que passaram pelo cárcere então querido em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero pedir a vocês que acabem com esse preconceito Jesus quando ele foi morto ele foi pendurado naquele madeiro naquela cruz do Calvário ao lado direito dele tinha um bandido ao lado esquerdo outro bandido e nem por isso ele fez preconceito nenhum ali mesmo na cruz do Calvário na sua última pregação aqui na terra em vida aqui na terra ele pregou para aquele bandido aquele bandido reconheceu os seus erros e disse mestre não esqueçam de mim quando estiverem no teu paraíso e ali mesmo Jesus respondendo para ele disse hoje estarás comigo no paraíso querido se Jesus não faz preconceito nem acepção de pessoas por que vocês estão fazendo querido eu digo isso com amargura no coração com tristeza no coração porque eu vejo uma pessoa falando de pessoas que estão dentro da igreja fazendo preconceito acepção de pessoas que tipo de crente você é eu deixo essa mensagem para você para que a partir de hoje você reflita e pense direitinho que tipo de crente você é você é um crente salvo lavado e revido pelo sangue de Jesus ou você ainda tem algum preconceito por algum tipo de pessoa se você ainda procede dessa maneira eu tenho uma palavra para você aceite Jesus porque você ainda não é convertido então que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus Amém